No extenso pasto, não muito longe das edificações, havia uma pequena colina que era o ponto mais alto da propriedade. Após pesquisar o terreno, Bola de Neve declarou que aquele seria o local ideal para um moinho de vento, que poderia ser construído para operar um dínamo e fornecer energia elétrica para toda a fazenda. Isso iluminaria as baias e as aqueceria no inverno e faria funcionar uma serra circular, um cortador de palha, um cortador de beterraba e uma máquina de ordenha elétrica. Os animais nunca tinham ouvido falar sobre nada desse tipo antes, pois a fazenda era antiquada e contava apenas com o maquinário mais primitivo. E escutavam atônitos Bola de Neve conjurar imagens de máquinas fantásticas que fariam o trabalho no lugar dos animais, enquanto eles pastariam à vontade nos campos ou aprimorariam a mente lendo e conversando. Em poucas semanas, os planos de Bola de Neve para o moinho de vento estavam totalmente prontos. Os detalhes mecânicos vieram, sobretudo, de três livros que pertenceram ao Sr. Jones. Mil coisas úteis para fazer em casa, seja seu próprio pedreiro e eletricidade para iniciantes. O que eu gostaria de enfatizar para você, ou enfatizar aqui, note como o Bola de Neve não faz este corte total com a cultura anterior. Embora o discurso ali seja o de vamos negar tudo que é humano, tudo que vem do período anterior à nossa revolução, Bola de Neve se aproveita dessa bagagem humana, um conhecimento ali de milhares de anos para poder servir à revolução. Sempre quando eu falo desse tipo de coisa, eu lembro dessa, segundo o Paulo Leminski, teve um determinado momento na história da União Soviética que se fez uma reunião nos altos escalões da União Soviética para decidir se eles deveriam abandonar ou não Dostoiévski, por exemplo, ou Tostoi. Abandonar no sentido de aqui na Rússia não se lê mais Dostoiévski nem Tostoi. E o argumento do lado que queria abandonar é que Dostoiévski e Tostoi são reflexo da cultura deturpada, etc., de antes da revolução. Então a revolução tem que fazer aquelas coisas novas, né? Também me vem à mente a revolução cultural na China, né? Que você simplesmente nega todos aqueles milhares de anos de cultura e tudo que é anterior à revolução tem que ser eliminado, né? Se eu não me engano, o nome do filme, tem um filme excelente sobre esse período na China, é a Deus minha concubina, se eu não me engano, que fala sobre isso. Bom, e lembre-se, tem duas coisas, né? Uma, uma sociedade pós-revolução pode pegar aquilo que veio de antes e negar a autoria, falar que simplesmente é um conhecimento, e negar que venham da sociedade, da fazenda, né? Antes da revolução, ou simplesmente fazer um esforço maior ainda para destruir tudo aquilo que veio anteriormente, né? Aproveitando o parênteses aqui, se você não é inscrito, se inscreva no canal e indique esse canal a alguém. Isso me ajuda muito, muito mesmo. Então, ele leu aqueles três livros, Mil Coisas Úteis para Fazer em Casa, seja seu próprio pedreiro e eletricista, seja seu próprio pedreiro e eletricidade para iniciantes. Bola de Neve usava como escritório um galpão adequado para desenhar. Ali permanecia por horas a fio, com os livros abertos sobre o peso de uma pedra e com um pedaço de giz preso entre os dedos, movia-se rapidamente de um lado para o outro, desenhando linha após linha e soltando pequenos guinchos de empolgação. Pouco a pouco, os planos foram se ampliando e se transformando em uma complicada massa de manivelas e engrenagens que cobriam mais da metade do chão e que os outros animais achavam completamente ininteligíveis, mas muito impressionantes. Todos vinham ver os desenhos de Bola de Neve, pelo menos uma vez ao dia. Até as galinhas e os patos vieram e tiveram cuidado de não pesar nas marcas de giz. Apenas Napoleão se manteve indiferente. Declarou-se contrário ao moinho de vento desde o início. Um dia, porém, chegou inesperadamente para examinar os planos. Caminhou a passos pesados em volta do galpão, olhou com atenção para cada detalhe dos planos e os farejou uma ou duas vezes. Em seguida, ficou um tempo contemplando-os de suas laias. Então, de repente, ergueu a perna, urinou sobre os planos e saiu sem dizer uma palavra. A fazenda inteira estava profundamente dividida sobre o assunto do moinho de vento. Bola de Neve não negou que construí-lo seria difícil. Pedras precisariam ser carregadas e transformadas em paredes. Então, as pás do moinho teriam de ser confeccionadas e depois disso seriam necessários dínamos e cabos. Como seriam arranjados, Bola de Neve não disse, mas afirmou que tudo poderia ser feito em um ano. Depois disso, declarou ele, tanto esforço seria poupado que os bichos só trabalhariam três dias por semana. Napoleão, por outro lado, argumentou que a grande necessidade do momento era aumentar a produção de alimentos e que, se perdessem tempo com o moinho de vento, morreriam de fome. Os bichos formaram duas facções, cada uma com o slogan Vote em Bola de Neve e na semana de três dias. O outro, Vote em Napoleão e na manjedoura cheia. Bem aquelas coisas sensacionalistas de campanha. Benjamin foi o único, Benjamin o burro, foi o único que não se aliou a nenhuma das facções. Recusou-se a acreditar que a comida seria mais abundante ou que o moinho de vento economizaria trabalho. Com o moinho de vento ou sem moinho de vento, disse ele, a vida continuará sempre como sempre foi, ou seja, ruim. Além das disputas pelo moinho, havia a questão da defesa da fazenda. Perceberam que, embora os seres humanos tivessem sido derrotados na batalha do estábulo, poderiam empreender outra tentativa, mais determinada, de retomar a fazenda e reinstalar o senhor Jones. Tinham ainda mais motivos para fazê-lo porque a notícia da derrota se espalhou por campos, desculpe, se espalhou pelo campo e deixou os animais das fazendas vizinhas mais inquietos do que nunca. Como de costume, Bola de Neve e Napoleão discordavam. Na visão de Napoleão, o que os animais deveriam fazer era adquirir armas de fogo e aprender a usá-las. Na visão de Bola de Neve, eles deveriam evitar mais e mais, desculpe, enviar mais e mais pombos e incitar os animais das fazendas vizinhas a se rebelar. O primeiro argumentava que se não pudessem se defender, seriam vencidos. O outro alegava que se motins acontecessem em todos os lugares, não teriam a necessidade de se defender. Os animais ouviram primeiro Napoleão, depois Bola de Neve e não conseguiram decidir quem estava certo. Na verdade, sempre estavam de acordo com quem falava no momento. Então, vamos lembrar da estupidez desses animais. Por fim, chegou o dia em que os planos de Bola de Neve ficaram prontos. Na reunião do domingo seguinte, foi colocada em votação a questão de iniciar ou não as obras do moinho de vento. Quando os bichos se reuniram no grande celeiro, Bola de Neve se levantou e, embora fosse interrompido de vez em quando pelo balido das ovelhas, lembre, quatro patas bom e duas pernas ruim. Deixa eu ver que eu me perdi aqui. Ovelhas apresentou suas razões para defender a construção do moinho de vento. Então, Napoleão se levantou para rebater. Disse muito baixinho que o moinho de vento era um absurdo e que não aconselhava ninguém a votar em favor dele e, novamente, se sentou. Falaram por apenas trinta segundos e parecia quase indiferente quanto ao efeito que produziram. Diante disso, Bola de Neve ficou de pé outra vez e, gritando, calou as ovelhas que haviam tornado a valir e, então, iniciou um candente apelo em favor do moinho de vento. Até então, os bichos estavam igualmente divididos em suas simpatias, mas, a certa altura, a eloquência de Bola de Neve arrastou a todos. Em frases brilhantes, pintou um quadro da Fazenda dos Bichos retratando como poderia ser quando o trabalho infame fosse retirado das costas dos animais. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, mas preste muita atenção que para os animais o trabalho é infame. Pense nas consequências disso, de pensar que o trabalho é infame. Sua imaginação nesse momento ia muito além do moinho de cereais e cortadores de nabo. A eletricidade, dizia ele, poderia acionar debulhadoras, arados, grades, rolos, compressores, ceifadoras e enfardadoras, além de abastecer cada baia com luz elétrica própria, água quente e fria e aquecedor elétrico. Quando terminou de falar, não havia dúvida sobre o resultado da votação. Mas, justamente neste momento, Napoleão se levantou e lançando um olhar peculiar de Soslaio para a bola de neve, soltou um guincho estridente que ninguém jamais ouvirá antes. de neve, de neve, de neve, de neve.